Oi gente, hoje eu vou fazer o vídeo do ventilador de teto da marca VentiSol VentiSol UltiLight, eu acho que é o UltiLight, olha O ventilador, sem querer eu tenho que ligar a luz, que tá à noite Aí não dá pra ver direito, mas dá pra ver um pouquinho só Eu vou ligar o controladorzinho dele, como é pequeno eu pintei aqui com lápis amarelo Mas tem problema, ainda tá funcionando Liga ele na exaustão, na velocidade 1 Ele é bem fraquinho, já faz anos que nós temos ele E o capacito é muito antiguinho Tem dois ventiladores de teto na casa, um no meu quarto, ainda que eu guardo a minha mãe e o meu pai Um no meu quarto e um na sala Só que eu quis gravar esse daqui, que ele é o mais difícil de ser ligado Já os outros são os mais... Na velocidade 1, agora dá 2 Vou subir aqui na cama Olha Essa cama aqui é box Então não posso subir Deixa eu colocar aqui Olha o ventilador Pronto, agora eu vou desligar ele E colocar na exaustão Gente, me desculpam que eu falei que eu ia ligar na exaustão Mas já tava ligado Quer dizer, na ventilação que eu vou ligar Na velocidade 1 Tá na exaustão Olha Na exaustão um pouquinho Não, na exaustão não, é a ventilação Quer dizer Olha O ventilador A lâmpada Ela não é assim fraquinha não, é por causa da câmera Olha, o ventilador Elemente sol Eu vou mostrar os outros Antes que eu não for ligar, eu só vou mostrar Olha aqui o meu quarto Deixa eu ligar a luz Também é da venti sol Venti sol da extra Gente, agora o da sala O da sala não é da venti sol É da venti delta Sem querer o controlador do nosso venti delta quebrou O homem teve que colocar o da venti sol Mas tem problema Mas o ventilador não é da venti sol não É da venti delta Olha o ventilador Vou ligar na média Aquele da sala é o mais forte da casa Esse daqui já é o mais fraco O do meu quarto é o forte Olha Agora na velocidade máxima Olha o controlador Ligando Olha o ventilador Ele não está funcionando Na velocidade máxima É por causa da câmera Olha o meu cabelo Agora Vou colocar ele aqui por cima Bom, gente Esse foi o vídeo Tchau Tchau